O sol chegando, desenha o mundo Tira da sombra tudo o que é Pássaros cantam quando amanhece E recomeça tudo o que foi O sol levanta, pinta de novo Todas as cores que já se viram Quando amanhece eu agradeço Pela beleza de estar aqui A natureza cheia de graça Ganha um beijo cheio de sol Quando amanhece eu imagino Deus refazendo a minha ação O sol levanta, pássaros cantam E recomeça tudo o que foi Eu agradeço a natureza Pela beleza de estar aqui Eu agradeço a natureza Eu agradeço a natureza Eu agradeço a natureza